O torcedor do Atlético Paranaense perdeu a mão quando disparou um sinalizador em São José dos Pinhais. Ele acompanhava o embarque do time para a final da Copa do Brasil em Porto Alegre. O objeto explodiu na mão dele. O torcedor do furacão foi operado e não há mais informações sobre o seu estado de saúde.